Ok, pessoal, estou aqui na... agora estou no... como é que é? Animal Kingdom, outro parque sensacional, cheio de coisas legais. E aí o que eu quero falar é o seguinte, por que o Brasil não é assim? A Disney, em 2025, quer dizer, a Universal vai ter mais um parque e a Disney está abrindo o seu próprio aeroporto. Tudo limpo, tudo funcionando, tudo seguro. Por que o Brasil não é assim? Se a gente tem muito mais material, comida, alimento, minério, que qualquer país. O problema somos nós mesmos, os brasileiros. Não fica dando desculpa, não é porque os outros não deixam, não é porque o brasileiro é esculhambado, o brasileiro não chega na hora, o brasileiro não é pontual e nada, o brasileiro não arruma as coisas que ele deixa, deixa tudo largado. Você vai num shopping americano, no mall, os caras estão fazendo lanche, pegam tudo, põem a bandeira de dentro do lixo. E o brasileiro larga tudo ali, entendeu? A gente tem que mudar, cara, mudar para que as outras gerações sejam melhores e tenham um Brasil melhor. Aqui é o local mais foda, mais sensacional que você vai colocar o pé na sua vida, são esses parques de Orlando. E tudo, organização, metodologia de empresa, tudo, tudo que você pode imaginar. E você tem, e gera um monte de serviços indiretos assim, tem milhões de pessoas empregadas. Pesquisa no Google aí. E tudo funcionando, um desses gritos saia da minha mulher e da Bianca, amiga dela. Com certeza. É tudo funcionando bem, tá? Isso é de assustar. Eu tô te falando que eu já tive vários lugares e nenhum é tão bom. Foi.